Aleluia! Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está, a palma de suas mãos Quem crê? Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está, a palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio A irá que a figueira não for deixar E não há de abuso na vida E o produto da oliveira me dar Todavia me alegra, todavia me alegrarem Todavia me alegrarem Ainda que a figueira não florestar Que não haja frutos na virgem Que o produto da univera brindar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não florestar Que não haja frutos na virgem Que o produto da univera brindar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não florestar Que não haja frutos na virgem Que o produto da univera brindar Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não florestar Que não haja frutos na virgem Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a filha não floresta Que não haja frutos na vigilância Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresta Que não haja frutos na vigilância E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Amém Amém! Aleluia!